E hoje teve gol do Gabigol, gol contra, hoje teve gol, gol contra do Gabigol. O jogador foi detido em um cassino clandestino de madrugada em plena pandemia, teve gol contra do Gabigol na minha opinião, teve VAR também, sabia que teve o VAR? E certamente esse gol não vai ser anulado. Nós vamos falar sobre isso, sobre o que aconteceu com o Gabigol aqui no canal Café do Setorista. Eu sou o Samir Carvalho, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo e vamos falar sobre o Gabigol, o gol contra do Gabigol. Fala gente, hoje teve gol contra do Gabigol. O jogador foi detido na madrugada desse domingo em São Paulo em um cassino chique, mas clandestino e a gente sabe que isso é um crime de contravenção. É claro que eu não vou entrar nesse mérito aí, a questão do Gabigol é uma questão agora da justiça, daqueles que estavam ali, mas eu quero falar de futebol, de futebol, porque esses ídolos são criados pelo próprio brasileiro. Aliás, teve um filme agora do predestinado Gabigol, que para mim é um exagero. Antigamente, para fazer um filme de um jogador, não bastava apenas um título aqui, um título ali, precisava realmente ser um grande ídolo, um grande jogador. O Gabigol é muito bom jogador, joga muita bola, para mim um dos melhores finalizadores dentro da área, mas é essa idolatria, fazem filmes, fazem esse monte de coisa e os jogadores acham que estão acima de tudo. Sempre foi assim, para quem acompanha o futebol, como eu há muito tempo trabalho no futebol, eu já vi jogador, não queria dar entrevista, o Pelé me deu três entrevistas, o Pelé, me deu três entrevistas, foi gentil comigo nas três. E eu já vi o Wesley, por exemplo, o Meia, que jogou no Palmeiras, no Santos, no São Paulo, eu estava lá ouvindo, ninguém me contou, o assessor chama para dar uma entrevista, faz cara feia, entrevista coletiva, e isso que estava começando no Santos, hein? Não era nenhum jogador renomado, nunca foi também, não estou aqui para falar mal do menino, só estou usando ele de exemplo, que isso é geral no futebol. Criam-se esses ídolos, que acham que estão acima de tudo e de todos, e agora todo mundo vai crucificar o Gabigol, porque é o ídolo que eles criaram, é sempre assim, mas não dá para concordar com isso. Em plena pandemia, muitas festas clandestinas, isso é muito ruim, porque ninguém quer passar pelo que a gente está passando, a gente quer passar por isso logo e não consegue, e o Gabigol faz esse gol. Hoje tem gol do Gabigol, gol contra do Gabigol. Então vamos falar de futebol, vamos deixar de falar de futebol. Hoje teve gol do Gabigol, teve gol contra do Gabigol, teve VAR, sabia que teve VAR? É o VAR do Alexandre Frota, que também está errado, não tem que filmar, expor as pessoas, se o Gabigol está errado, na minha opinião o Frota também está errado, que não tem que sair lá filmando, fazendo a sua política, porque tudo se faz política nessa nação, e ele está ali fazendo o lobby, o seu marketing também. Então teve VAR, então teve gol, estamos falando de futebol, o canal aqui é sobre futebol, tomando um cafezinho e falando de futebol. O Gabigol fez gol, fez um baita de um gol contra, teve o VAR, vamos ver, vamos ver se realmente isso aconteceu. Teve o VAR, mostrou no VAR que esse gol tem que ser anulado, tem que ser anulado, porque é irregular, é irregular, é um cassino clandestino em plena pandemia. Agora eu te pergunto, vocês aí que gostam do termo cancelado, que ficam aí no Twitter, o cancelado, eu vou usar o cancelado barra anulado. O Gabigol vai ser anulado? Vai ser anulado? Esse gol do Gabigol vai ser anulado? Claro que não vai, claro que não vai. É só mídia hoje, eu mesmo estou gravando um vídeo sobre isso, não vai ser anulado, não vai ser anulado. Vai todo mundo passar um pano para o Gabigol. Já tem gente falando aí que tem que ir para a seleção brasileira, olha que absurdo, que ele tem que ir para a seleção brasileira por causa do que ele fez hoje. Então, meus amados, tem opinião para tudo, meus queridos, tem opinião para tudo. E o Gabigol fez gol, hoje teve gol contra do Gabigol, teve o VAR do Frota, que foi desnecessário, mas é política, né? É política, é política. O Frota, tá? Esse VAR é do Frota, viu? É do Frota. E não vai ser anulado. O VAR não vai ser anulado. Não vai ser anulado, eu tenho certeza. Pergunta para o Flamengo? Pergunta para o Flamengo, eu sei que os setoristas do Flamengo já devem estar totalmente ocupados, porque quem é setorista, quem foi setorista, sabe. Pergunta para os setoristas do Flamengo, ou melhor, pergunta lá no Flamengo, os setoristas vão fazer isso, se o Gabigol vai receber alguma punição, alguma advertência. Certamente vão falar, não, não tem nada a ver, o que o jogador faz nas folgas não é problema nosso. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Para todo mundo tá tudo certo. Mas como assim? Não tem direito de imagem? Eu vi uma entrevista para o blog do Dom Mauro César no All, e lá falam que, na verdade, a empresa do Gabigol, as pessoas responsáveis pela imagem dele, que teriam que sofrer algum tipo de multa, de punição. Gente, a empresa é do Gabigol, para com isso. A imagem é do Gabigol, é o Gabigol que oferece a imagem dele para o Flamengo. Então, esse gol contra não vai ser anulado. O Flamengo não vai fazer nada, vai ficar tudo certo. Daqui a pouco a mídia também vai gravar parte 2, Gabigol, o predestinado parte 2. E tá tudo certo, as coisas vão continuar normal. Então, teve gol, teve gol do Gabigol, gol contra do Gabigol. Estamos falando de futebol, tá? Já vou encerrar esse vídeo aqui. Só falei de futebol aqui hoje. Teve gol do Gabigol, gol contra do Gabigol. Teve o VAR, teve o VAR, teve o VAR, tá? Teve até o repórter na saída de campo. Teve o repórter na saída de campo. Péssimo repórter, aliás. Me desculpe ali, se é alguém, é alguma autoridade. Mas eu tenho que falar. Não se faz uma pergunta daquela. Todo mundo criticou a resposta do Gabigol? Realmente, foi uma resposta que não cabe. Inclusive, tem um palavrão ali que, pelo menos da minha vida, não faz parte esse tipo de palavras torpes. O Gabigol errou na resposta. Mas a pergunta, hein? Tira o futebol da cabeça. Pelo amor de Deus. Vocês só pensam em futebol? Tá acontecendo aquela situação. O camarada tá entrando na viatura. Uma cena horrível com o jogador de futebol. O camarada vai e me pergunta se ele vai jogar. E aí o Gabigol, né? Dá de primeira, né? Tô só falando de futebol, tá? Tô falando de futebol. Até agora não saí do assunto futebol. Tô falando do gol, gol contra do Gabigol. Tô falando do VAR. Tô falando da saída de campo. Uma pergunta horrível, né? Do repórter de campo. Do repórter de campo, entre aspas. E tô falando que mesmo com o VAR, esse gol não vai ser anulado. Então, eu fico por aqui com esse vídeo. Hoje, teve gol do Gabigol. Teve gol contra do Gabigol. Teve VAR. Teve saída de campo. Teve tudo isso. E o gol não vai ser anulado. Tudo vai passar. E as coisas vão continuar. Como sempre foram no futebol. Tudo pode no futebol. Tudo pode. Pode bater num PM dentro do estádio. Faz isso na rua pra você ver o que acontece contigo. Bate num PM. Não, mas no estádio, batem no PM. Nada acontece. No futebol pode aglomerar. A imprensa que critica pode aglomerar também. Pode, né? No futebol pode tudo. Valeu? Eu sou o Samir Carvalho. Ativa aí as notificações. Se inscreva no canal. Vem tomar um café comigo. Porque aqui vai ter muita informação sempre de bastidores do seu clube. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.